Pessoal, começando o vídeo lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Então caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no canal e principalmente deixe o seu like. O like hoje é muito importante aqui para as métricas do YouTube, então se você quer que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas, a melhor forma de você fazer isso é dando o seu like e também compartilhando. Vamos continuar fortalecendo essa nossa corrente aqui do canal do Professor Leonardo, essa corrente de reflexão, de combate ao pensamento superficial e também ao anti-intelectualismo. E recentemente, na verdade ontem, foi divulgado aqui no YouTube a entrevista do Ciro Gomes para o programa My News. Ele já tinha participado uma primeira vez desse programa e agora ele participa uma segunda vez e esse foi um programa muito mais voltado para a parte da economia. E foi uma entrevista muito legal do Ciro Gomes. Ele tem feito um trabalho muito forte para 2022, ele já se lançou como pré-candidato e esse é um dos motivos que a gente fica acompanhando tanto o Ciro Gomes aqui, porque ele é um pré-candidato para a disputa de 2022, então nós precisamos acompanhar os passos desses pré-candidatos. E o Ciro Gomes sabe que ele não pode ficar sumido, ele não pode ficar desaparecido igual Marina Silva e depois reaparecer em 2022, porque ele precisa estar constantemente na mídia, ele precisa estar constantemente dialogando com o seu eleitor. E ele tem feito. É um esforço muito grande, aparecido em programas de televisão, em programas no YouTube, algumas vezes até mesmo em programas de humor. Então isso é importante para que ele possa ter contato cada vez maior com o seu público. E parece que o Ciro Gomes está aprendendo a lição, porque eu achei que a fala dele nessa entrevista foi uma fala muito mais simples, uma fala muito menos rebuscada, com muito menos números e ele parece, claro, vira e mexe, acaba falando sobre números, porcentagens, mas ele está aprendendo. Aos pouquinhos o Ciro Gomes começa a moldar o seu vocabulário e assim ele consegue ter um contato muito mais próximo com a população brasileira e com aqueles que de fato precisam votar nele. Então ele tem aprendido a lição, tem melhorado e isso é um ponto interessante. Outra coisa que o Ciro Gomes percebeu é que não adianta você... O ponto que você tem que atacar o Bolsonaro é o ponto onde ele é mais fraco. E hoje o ponto mais fraco de Bolsonaro é justamente a economia. Paulo Guedes tem sido um grande de um fiasco com o ministro da economia e o Ciro Gomes bateu muito nisso nos planos do Paulo Guedes, nas suas próprias opções, nas suas alternativas econômicas, então foi muito interessante. E o mais curioso é que essa entrevista foi gravada no começo da semana, mas ela veio justamente no dia onde foi anunciado pelo IBGE que o mês de setembro teve deflação, ou seja, a economia teve uma redução dos preços porque isso aconteceu, os produtos tiveram essa redução, porque as pessoas não estão comprando. Foi o primeiro mês de setembro, em 21 anos, que nós tivemos deflação. Isso, obviamente, é um sinal de alerta, porque é um início quase de uma recessão econômica, porque as pessoas não estão comprando, o preço dos produtos cai. E por que as pessoas não estão comprando? O Ciro Gomes justamente falou sobre isso na sua entrevista. As pessoas estão apetadas no crédito, o valor dos juros no nosso país é muito alto, os bancos querem escravizar essas pessoas, porque vocês sabem que o escravo bancário é um cliente perpétuo do banco, então o banco não quer que essas pessoas paguem as suas dívidas. Eles querem constantemente escravizar as pessoas. Então isso foi discutido na entrevista do Ciro Gomes, foi muito inteligente da parte dele, e a proposta do Ciro Gomes, aquela proposta do SPC, é muito semelhante com aquilo que o Bauman falou sobre o capitalismo, que o Estado e a sua função hoje é simplesmente prover crédito para a população para que ela possa continuar consumindo, porque com crédito as pessoas podem comprar, elas podem consumir e aí sim fazer a máquina econômica girar. Mas hoje, com as famílias endividadas, com juros muito altos, não tem como as pessoas comprarem produtos. E aí o que acontece? Período de recessão ou até mesmo deflação, como ocorreu, como foi divulgado ontem, primeiro mês de setembro, em 21 anos que nós temos deflação. E o Ciro Gomes também percebeu, como eu falei, que ele não atacou tanto assim o governo Bolsonaro. Claro que ele faz as suas críticas aqui e ali, mas ele atacou muito Paulo Guedes. Um outro ponto interessante aqui para a gente finalizar esse vídeo, ele cita um ponto que é pertinente e nós precisamos refletir, possivelmente eu vou fazer um vídeo refletindo sobre isso também. Ele fala assim, olha, o governo faz refinanciamento de dívidas das empresas todo ano. Ele dá isenção fiscal todo ano para que as empresas possam produzir. E nós achamos que isso é a coisa mais normal do mundo. Entretanto, quando alguém propõe para fazer isso para as pessoas mais pobres, para tentar retirar as pessoas da pobreza, retirar as pessoas da pobreza não, para tentar perdoar as dívidas das pessoas ou ser um pouco mais flexível com o endividamento das pessoas, o mercado cai em cima como se fosse impossível fazer isso para os pobres. Para os ricos, tudo bem. Para as empresas, tudo bem. Agora, para a população mais pobre, nada. É impossível fazer as coisas para o mais pobre. Isso é uma cultura que o Ciro Gomes fala que nós temos no Brasil. Esse é um ponto interessante. Você concorda com o Ciro Gomes? Deixa aqui nos comentários que é possível que eu faça um outro vídeo falando sobre isso. E depois, por volta do minuto 59, vou deixar, obviamente, a entrevista aqui na descrição do vídeo para que você possa ver essa entrevista. Ele fala de si uma discussão a respeito do medo que o mercado tem do Ciro Gomes. Veja, esse é um ponto muito interessante. Talvez eu venha aqui e faça um vídeo explicando esse medo que o mercado tem do Ciro Gomes, porque eu ouvia muito isso durante a eleição. O único candidato que o mercado não quer na eleição de 2018 é Ciro Gomes. Deixa aqui se você percebeu isso. Se algumas pessoas, se você já ouviu isso também em algum lugar, para que a gente possa elaborar um vídeo interessante a respeito desse assunto. Mas, você viu essa entrevista? Ela vai estar aqui na descrição. Se você ainda não viu, veja. Deixe seus comentários a respeito do que você achou da participação do Ciro Gomes. Se ele está melhorando na sua fala? Se ele está aprendendo a lição? E me siga também no Twitter, arroba Profileo Oficial. E me siga também no Twitter, arroba Profileo Oficial.